Música Bem vindos a Marechapé do Pré-Special No programa de hoje eu quero falar sobre Dois Encadernados da Hanna-Barbera Desse universo da Hanna-Barbera Que a DC está explorando Que são releituras Dos personagens clássicos Que a gente assistia Nos desenhos Nas manhãs Do SBT, da Globo E de outros canais Acho que chegou a passar na manchete também Alguns desenhos Mas enfim Eu estou falando desta vez De Flintstones, o segundo volume E do primeiro volume de Scooby-Doo Os Flintstones é do Mike Russell com o Steve Puck E o Scooby-Doo É do Kit Giffens com o Demathez Com vários outros artistas A série dos Flintstones Ela fecha em dois volumes Então esse segundo encerra Uma maxi série de doze números E a série do Scooby-Doo Ou Scooby-Apocalipse Ela tem continuidade Nos Estados Unidos Está chegando no número vinte e quatro Se eu não me engano Então já são mais três encadernados Para vir pela frente Não sei se encerra Mas é uma mensal lá E aqui no Brasil está saindo essa Está iniciando agora Bem Vamos começar Os Flintstones Eu já falei sobre o primeiro volume E é uma das melhores séries Que a DC está produzindo atualmente Foram só doze números Mas eles pegam essa família pré-histórica O Mark Russell pega a família pré-histórica Da animação dos anos 60 Que passa E eu falei Não, acho que não passa até hoje Mas passou durante muito tempo E transporta a nossa sociedade Para aquela época Com uma carga de crítica social Extremamente alta Bem Na primeira edição Aconteceram algumas coisas Embora elas não tenham Essa carga cronológica Obrigatória Existem Alguns elementos Alguns eventos Que ocorreram na primeira história Que vão ser trabalhados nessa segunda Então O O primeiro A A religião monoteísta Que foi criada Aqui é desenvolvida Por exemplo Com O padre Pastor Da Primeira igreja de Gerald Para controlar seus fiéis Ele resolve falar Que existe um Cria um Um inferno Que onde as pessoas Se as pessoas forem más Com as outras Elas vão arder Nesse Nesse inferno Por toda a eternidade Primeiro isso cria um Pavor na população E depois eles As pessoas mais ricas Chegam à conclusão que Que se eu pagar Ao invés de Rezar para o grande Gerald Eu posso simplesmente pagar Para a igreja Para ela Perdoar meus pecados E aqui a gente tem A criação das indulgências O padre Até chega um momento Que Ele Ele começa a questionar Isso E acho que Bem Fui eu que inventei E não acho isso certo Começar a cobrar Das pessoas Para elas se sentirem melhor E essa E aí uma nova Religião é criada Mostrando De certa forma Que as pessoas Essa sociedade A nossa própria sociedade Elas Fazem maldades Visando o bem próprio E depois precisa criar Mecanismos Para não se sentirem mal Consigo mesmas Então a sociedade Precisa De mecanismos Para que ela seja Perdoada E aqui a religião Cumpre Esse papel A gente tem um prefeito Que foi eleito Na Na Edição passada É um eleito É um prefeito Completamente Burukutu Que quer fazer guerra Com qualquer população Que esteja em volta E para Conseguir dinheiro Para a guerra O que ele faz? Ele fecha O hospital infantil Ele Acaba com a aposentadoria Dos trabalhadores E transforma Em Vale-refeição Para uma Para uma Hamburgueria E essas coisas Que Não acontecem Todo dia Seja no serviço Público Como privado Aqui esse Esse prefeito Ele é muito A cara do Do Trump Mas ele pode Ser também Outro tipo de A gente pode Traçar paralelos Com outras pessoas Talvez não Com o Temer O Temer Tem uma abordagem Um pouco diferente Mas acho que o Dória Ele se encaixa Perfeitamente Com esse prefeito E Bem Outras Várias A cada página A gente tem Uma Uma série De críticas sociais A pedreira Que o Fred Trabalha Ela sofre Um acidente Um Um novato Ele Está debaixo de escombro Pode estar morto Como pode não estar E o dono O dono da pedreira Quer que Eles Os funcionários Deles Parem De Tentar resgatar O Outro funcionário Que está Debaixo dos escombros Porque isso vai Trazer prejuízo E ele tem que vender A pedra Para construção Civil Vem Diversas Diversas Outras situações Onde Os Onde funcionários São substituíveis A gente tem um professor De economia Explicando Que a A economia Foi criada Né O O ramo Da economia Foi criado Simplesmente Para separar Pessoas Que se acham Importantes O suficiente Que não precisam Trabalhar De pessoas Que são E precisam Explorar Outras pessoas Criando Através da necessidade Ilusória Que essas pessoas Exploradas Precisam comprar Determinadas Determinadas coisas Que não são necessárias Até que essas coisas Sejam criadas Né O O lance do marketing E da demanda E a criação De um mercado Através da criação Do produto E não Por meio Da necessidade Dessa população Simplesmente Um mecanismo De enriquecimento De algumas Enriquecimento De criação De um status quo De poder De alguma De uma parte Da população Da população A gente tem também O início do machismo Ou pelo menos O desenvolvimento do machismo E da separação De gênero E onde o homem Onde o homem É o provedor Porque é ele Que sai pra caça E se ele sai pra caça Se ele é o provedor Ele pode Inclusive Negociar Qualquer coisa Que ele Que ele cuide Inclusive Suas esposas Nossa É uma série De elementos Da nossa sociedade Que são criticados Nessas páginas Que Bem Através De uma sátira Completamente ácida A gente Se reconhece A gente reconhece As situações De uma forma Pode-se dizer Até triste Então leiam Leiam os Flintstones Eu não vou falar Sobre o enredo Acho que o enredo É o de menos O grande O grande trunfo O grande momento Da série O Mark Russell Traz esses elementos Sociais Fortes E muito interessantes Vão atrás Dos Flintstones O Scooby-Doo Scooby-Apocalipse Por sua vez É uma história Que se passa No nosso presente Aqui a gente tem Uma releitura Desses personagens A Velma Ela trabalha Por uma empresa De tecnologia Que mistura Iniciativa privada Com pública Eles estão Essa Os quatro Grandes Acionistas Eles querem criar Uma droga Para Trazer paz Para a população É uma Uma droga Que a própria Velma Acaba disseminando Pelo mundo E essa droga Vai transformar As pessoas Em monstros Sedentos Por sangue E aí Os personagens Acabam se unindo Para Não para Não para Necessariamente Reverter a situação Mas inicialmente Para tentar Sobreviver A esse apocalipse Que foi criado Bem Além Da Da Velma Que é essa Cientista A gente tem A Daphne Que é uma repórter Que faz vídeos Revelando os grandes Mistérios do mundo O Fred É o Cameraman Da Daphne Apaixonado Pela Ruiva O Salsicha É um domador De cães Que trabalha Para a mesma Organização Da Velma Ele é um tanto Quanto hipster Bem pelas próprias Características físicas Dá para perceber E o Scooby-Doo Ele é um Ele é um cachorro Que foi Aprimorado Tecnologicamente Também por essa organização E por isso Ele tem Algumas coisas De fala E tal Esse vírus Ele sai do controle Essas pessoas Se juntam Para tentar Sobreviver E tentar Reverter a situação E a história Fica nisso Ele é meio que Um caça-fantasmas Genérico Misturado um pouco Com A Buffy Que poderia ser Uma aventura Uma historinha Divertida De terror Adolescente Que está fazendo Sucesso nos Estados Unidos Como eu disse Mas A A Forma A bipolaridade Dos personagens Que Na mesma Página Sofrem Matam Os Esses Monstros Aí sofrem Por saber Que o monstro Era um ser humano E depois Assumem Que Não Tudo bem Eu estou matando Mesmo Porque senão Eu não sobrevivo Isso ocorre Em apenas uma página Essa Essa carga dramática Esse trauma Dos personagens Ele é resolvido Numa página Diversas vezes O trauma Ele é recorrente Mas ele não tem consequência E aí torna a história Na verdade boba Como se os autores São dois autores O Kit Giffins E o Demathez Eu gosto deles Pra caramba De histórias De várias histórias Que eles trabalharam Ao longo dos anos 90 2000 Mas aqui eu acho Que eles não souberam Trabalhar Eles quiseram Dar um peso dramático Eles não souberam Se eles queriam Dar peso dramático Ou tirar o peso dramático Transformando Uma aventura leve E aí ficam Nessa balança Em todas as edições Tornando a história Boba Não deixa Nem ser Um debate Contra a violência gratuita E talvez Discutir formas pacíficas De resolver As situações Que eles se envolvem Nem Deixa a trama Se levar Pro trash E gore Que ela poderia se levar E sendo apenas Divertida pelo trash E pelo gore Que ela poderia Seguir Enfim Os desenhos São até bacanas Mas eu acho Que Se vocês querem saber Ver um pouco Do Scooby-Doo Assistam Os desenhos Antigos Ou vão atrás De um episódio Da última temporada De Supernatural Que o Sam e o Jim Eles entram No universo Do Scooby-Doo Que é Muito mais interessante Do que essa Scooby-Apocalipse É uma pena Eu queria Achar mais interessante Eu acho que é uma das Revistas que eu estava Criando mais expectativa Dessa releitura Da Hanna-Barbera E foi A única Que eu me Que eu me decepcionei Mas enfim Scooby-Apocalipse E os Flintstones Vão atrás dos Flintstones Leiam esse segundo volume Que está em banca E se possível Leiam o primeiro volume Também Que em cebos E lojas especializadas Devem encontrar Mas Quem não Tiver Afim De procurar Leia só Esse segundo volume Que já é suficiente Para Entender O que é esse universo Não tem problema De carga cronológica Tudo que você Precisa saber É que é uma família Que mora Na Idade da Pedra Numa sociedade Parecida com a nossa E é isso Curta o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dos Flintstones Do Scooby-Doo Dessa releitura Comentem aqui Que a gente vai conversando E assinem também O Chapéu do Presto Lá no Facebook Que também é uma outra Forma da gente Da gente conversar É isso Já disse tudo Curtam, assinem Comentem A gente conversa E bons quadrinhos